Olá querido paroquiano virtual, estou aqui mais uma vez na floresta para fazer um vídeo para você e hoje eu vou dar continuidade àquela série sobre namoro cristão. Se você acompanha meu canal, você sabe que eu tenho alguns vídeos sobre namoro cristão. Se você não acompanha o nosso canal, convido você a assinar e você a nos seguir. Então muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre o namoro e eu vou responder aqui algumas perguntas, especialmente sobre como começar a namorar. Então como um cristão deve começar a namorar? A primeira coisa é espere a idade adequada. Talvez você seja até pré-adolescente, adolescente que está assistindo o meu vídeo. Preste muita atenção meu filho, minha filha. Espere a idade certa. Veja bem, para fazer coisas que causam risco, as leis humanas nos obrigam a esperar uma certa idade. Por quê? Porque quando a gente é adolescente, isso é científico, nosso cérebro não nos avisa do perigo. Nós somos muito ousados. Nós não temos tanta noção do perigo. Então mesmo que você saiba dirigir com 15 anos, você só pode dirigir com 18. Porque o seu cérebro ainda não está preparado para dirigir antes dos 18 anos. E assim por diante, né? Acho que deveria ser proibido voltar também com 16, que é muito mais perigoso. Mas tudo bem, né? Então algumas coisas nós precisamos esperar a idade. Das coisas que correm risco à nossa integridade física. Com muito mais razão, preste atenção, eu devo esperar a idade certa para aquelas coisas que põem em risco a minha integridade espiritual. Exatamente. Porque eu, como adolescente, como muito jovem, eu ainda não estou intelectualmente, espiritualmente e psicologicamente preparado para assumir algumas responsabilidades. E especialmente na área mais delicada ou uma das áreas mais delicadas da nossa vida, que é a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Começar a namorar muito cedo, na adolescência, pode nos trazer graves perigos, graves feridas. Inclusive de fazer com que você desacredite no amor, desacredite na fidelidade, não confie nos homens ou não confie nas mulheres, acabe por ferindo-se afetivamente. E eu não estou falando nem da parte sexual, estou falando somente da parte afetiva. A parte sexual ainda é mais grave. Por quê? Porque eu também não estou preparado para controlar os meus impulsos hormonais. Existem impulsos fortíssimos que estão fazendo você crescer, que estão fazendo você adolecer, vamos falar assim. E estes impulsos, eles são muito fortes. Para manter uma vida pura, para manter uma vida casta, é preciso que o jovem tenha um forte autodomínio, tenha uma vida espiritual, tenha uma vida de penitência. Então se você se entrega àquilo que vai lhe levar à tentação, que vai lhe levar ao pecado, é algo muito arriscado. Então tome muito cuidado. Padre, qual é a idade certa para começar a namorar então, depois dos 18 anos? Olha, na minha opinião sim. Veja bem, antigamente, há uns 50 anos atrás, isso também são dados científicos, sociais, psicológicos, eu poderia dizer. Especialmente no Brasil, mas no mundo inteiro de modo geral, a geração anterior à nossa, ou anterior à dos nossos avós, era uma geração mais madura. Exatamente. Então com 19, com 20 anos, essa geração já estava preparada para casar. Então os seus bisavós, por exemplo, dependendo da sua idade, os seus avós casaram muito jovens. Estava preparada para assumir a vida, até porque a perspectiva de vida não era tão grande quanto hoje. Hoje a gente vive 100 anos, 50 anos atrás a gente vivia 50 anos, 60 anos. A perspectiva de vida era menor, se amadurecia muito mais rápido, muito mais rápido. Hoje, um adolescente de 16 anos não tem a cabeça de um adolescente de 16 anos, de 40 anos atrás. Então com muito mais razão, eu devo esperar amadurecer para assumir este passo. Claro que o amadurecimento varia de pessoa para pessoa, então seria estranho eu chegar aqui e dizer tal idade. Então é claro que 13 anos, não, absolutamente não. 14 anos também não, absolutamente não. Então existe o limite, mas varia de pessoa para pessoa, obviamente. Tem pessoas com 20 anos que são bebês e tem pessoas com 17 que já têm uma certa maturidade, já para assumir compromissos. O segundo ponto, a segunda dica que eu lhe dou é conheça a pessoa que você se sentiu atraído, que você pretende ter um relacionamento com ela. Então, para conhecer, é preciso que você seja amigo daquela pessoa. E você não sai dando beijo numa pessoa que você nem conhece. Então esse é um pecado muito grave, ficar, ir beijando, agarrando, abraçando uma pessoa apenas para sentir prazer com aquela pessoa, aquele gosto de beijar, aquele gosto de ficar. Então isso é um pecado muito grave. Você está destruindo a sua afetividade, você está dificultando o desenvolvimento da sua sexualidade. E você está ofendendo gravemente a Deus, usando a outra pessoa, e a outra pessoa usando você como instrumento de prazer. Então, o que você deve fazer é ser amigo daquela menina que você está interessado, daquele rapaz que você está interessado. Converse com aquela pessoa, descubra quais são os valores daquela pessoa. Veja esse outro vídeo que eu tenho sobre namorar ou não namorar uma pessoa protestante. Eu falo muito sobre isso. Então, converse e veja quais são os valores daquela pessoa. Então você não dá para saber os valores da pessoa se você já chega abraçando, beijando e agarrando a pessoa. Desculpe o palavreado. Então você precisa conhecer bem aquela pessoa. Então seja muito amigo daquela pessoa que você, entre aspas, está afim. Não é pecado estar afim, se sentir atraído. Isso é normal. Mas é preciso que você freie, que você tenha o freio de mão puxado, o pé no freio, para você não dar o passo errado, o passo adiante. Espere para conhecer muito bem aquela pessoa. Bom, como você é católico, obviamente que você deve saber que o ponto fundamental para qualquer decisão importante da nossa vida é a oração. Eu tenho que saber se Deus abençoa, se é da vontade de Deus. Eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Então é fundamental que você reze. Mas não espere para rezar só quando você se sentir atraído por alguém, não. Comece a rezar agora. Senhor, me dê um marido santo. Senhor, me dê uma esposa santa. Claro que essa oração se faz se você se sente chamado ao matrimônio. Então se eu me sinto chamado ao matrimônio, Senhor, se a minha vocação é o matrimônio, me dê um namorado santo, um namorado que me leve para Deus, uma namorada que me ajude a viver a castidade, uma pessoa que me ajude a me aproximar mais de vós. Então, esta deve ser a sua oração. E se você já tem alguém em vista, digamos assim, você faz a mesma oração. Senhor, se for da vossa vontade, se aquilo for para me ajudar, abençoa. Que Nossa Senhora passe na frente. Que o anjo da guarda me proteja de todo mal. E que eu possa realmente fazer um relacionamento santo com aquela pessoa. Para finalizar, duas dicas muito importantes. Preste bem atenção. Primeira delas. Cuidado com os conselhos dos amigos. Mesmo que esses amigos são da igreja, cuidado com aquele negócio de empurrar você para alguém. Entendeu? O relacionamento afetivo é uma coisa muito séria. É uma preparação para o casamento, para o matrimônio. Então, não é seguir a opinião do meu amiguinho, da minha amiguinha. Eu vou arranjar para ti. Isso é coisa de mundanos. Então, tome muito cuidado com essas opiniões. Ninguém é para dar pitaco, digamos assim, na sua vida nessa área. Claro, se você escutar um conselho, olha, eu sei que aquela pessoa não é uma boa pessoa. Ela parece ser uma boa pessoa, mas ela já fez isso, já fez aquilo. Você pode ouvir, mas não se deixe também enganar facilmente, não se deixe iludir pela paixão. Por isso, é preciso que eu conheça profundamente a pessoa. Mas cuidado com aqueles empurra, empurra, alguém arranjando para você as coisas. E também com aquelas pessoas da igreja que dizem que ouviram a voz de Deus e querem impedir o seu namoro, impedir o seu relacionamento. Se alguém chegar e disser para você, olha, eu rezei, Deus me disse que não era para você namorar com fulano, que era para você acabar com cicrano. Então, você com muita tranquilidade, com muita caridade, você diz assim, tudo bem, meu irmão, então deixa que Deus fale para mim, tá bom? Então, Deus não manda recado por ninguém, não. Você escute a nosso Senhor e veja os sinais que Deus coloca, se você deve ou não. Essa história de ficar se intrometendo na vida dos outros, usando o nome de Deus, dizendo que Deus falou para você, pode ser muito arriscado, pode ser muito perigoso. Então, padre, eu não vou seguir o conselho de ninguém, eu vou fazer só da minha cabeça, sem seguir o conselho de ninguém? Vai, você vai seguir o conselho dos seus pais. Se você é menor de idade, não namore sem autorização dos seus pais. Siga o conselho dos seus pais. Preste atenção, pai e mãe sabem muito mais do que a gente, tem muito mais sabedoria do que a gente, tem muito mais experiência de vida do que a gente. Ouça os seus pais. Pondere muito o que eles dizem, especialmente se eles forem pais bem casados, pessoas católicas, pessoas de vida madura. Então, pondere, ou seja, leve a sério o conselho dos seus pais e não desobedeça o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe dizem que você não deve namorar, você não deve namorar e ponto final. O mundo não vai se acabar por causa disso e você pode oferecer a Deus este sacrifício. Então, você vai ouvir conselhos de pessoas maduras, maduras na fé e principalmente dos seus pais. Ou do padre, por exemplo, do seu confessor, do seu diretor espiritual. Isso é muito importante. Claro que a decisão é sua, mas quem tem autoridade sobre você é única e exclusivamente. Se você é menor de idade, o seu pai e a sua mãe. Então, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Faça alguma pergunta. Se você tem perguntas sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso é muito importante para o nosso canal. E compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí E aí E aí